Bom, amigos, bom dia! Vamos dar continuidade ao vídeo anterior tratando do corpo astral. Nós falamos um pouquinho da formação do corpo astral, nesse processo de condensação de matéria, de energia até o plano físico, e aí o plano astral ali próximo ao físico, o ectoplasma, a matéria etérica fazendo a ponte, a intermediação, a transição entre os dois. Agora vamos falar mais propriamente do corpo astral. Muitas pessoas, ainda sem ter um conhecimento mais aprofundado do corpo astral, e partindo muitas vezes apenas de uma visão, uma visão, tanto visão mesmo de olhar como uma visão mental, percepção, compreensão, a partir de uma visão, compreendem o corpo astral, o corpo espiritual, como algo sutil demais, como algo muito fluídico, fantasmagórico, aquela ideia daqueles fantasmas branquinhos flutuando, como aquele personagem de desenho animado, o Gasparzinho. E como algumas pessoas que têm uma evidência veem espíritos muitas vezes flutuando com uma forma um pouco indefinida, atravessando parede, aí se cria muitas vezes a ideia de que o espírito não tem uma consistência, não tem uma materialidade, o espírito é uma energia e fala de uma forma assim vaga, parecendo que é uma fumaça, uma névoa, uma nuvem aí flutuando e com a consciência, com a inteligência. Quando, na verdade, amigos, o corpo espiritual, quando nós estamos no plano astral, no mundo espiritual, quando nós estamos naquela dimensão, naquela faixa vibratória, naquela faixa de matéria própria desse corpo astral, desse corpo espiritual, o corpo espiritual, o corpo astral, ele tem consistência. Quando nós vemos um espírito, estando nós fora do corpo físico, projetados, com a projeção astral, com a viagem astral, com o desdobramento, como chamam espíritas mais antigos, a literatura espírita mais antiga, quando estamos fora do corpo, nós vemos o corpo astral, tanto de um encarnado projetado como nós, quanto também do corpo astral, corpo espiritual, de um espírito desencarnado, nós vemos as formas definidas, exatamente como nós vemos o corpo físico, estando aqui na nossa dimensão física. No plano astral, no corpo astral, aí do plano espiritual, com o corpo espiritual, esse corpo espiritual, astral, ele também tem consistência, ele tem materialidade. Eu já tive incontáveis experiências em que eu não só visualizei, mas abracei, peguei, apalpei, apertei, beijei, pessoas conhecidas, parentes e amigos que haviam já desencarnados, que já estão desencarnados, e pude sentir, muitas e muitas vezes, a materialidade. Já tive a oportunidade, por exemplo, de encontrar um tio meu, que havia desencarnado 10, 11 anos, mais ou menos, e eu peguei no braço dele e senti a materialidade. Eu sentia o braço como eu sinto aqui no plano físico, senti o calor do corpo dele, corpo espiritual, do corpo astral de um desencarnado, eu encarnado projetado no meu corpo astral, no meu corpo espiritual. Sentia a materialidade, eu sentia o calor do corpo, eu sentia, inclusive, o pelo do braço de meu tio. Meu tio tinha um braço bastante penudo, aquele pelo grande, e eu sentia, quando eu pegava o braço, eu sentia o pelo do braço, ou seja, o tato que ao longo do tempo, com as experiências foram se desenvolvendo em mim, no corpo astral, eu já consigo sentir o corpo como se fosse carne, sentir o pelo, sentir o calor do corpo astral, do corpo espiritual. E você vê os olhos, ouvidos, nariz, você normalmente só enxerga aquilo que está na sua frente, não enxerga para trás. Eu nunca enxerguei atrás de mim, estando projetado fora do corpo, eu só enxergo que está na minha frente. Para olhar para o lado, eu tenho que me virar, para olhar para o lado. Eu escuto, não só telepaticamente, porque se nós estivermos em contato com o Espírito, encarnado ou desencarnado, projetado, encarnado, projetado ou desencarnado, eu posso me comunicar, sim, telepaticamente, sem mover a boca, mas nós vamos muitas vezes ao ambiente, no mundo espiritual, no plano astral, em que, por exemplo, há uma festa, uma banda, um conjunto tocando, e é uma música, não é telepatia de pessoa, não é pensamento de um ser, de um Espírito encarnado ou desencarnado, é um som mecânico, como nós chamamos aqui na Terra, é um som mecânico que está tocando, e tem lá algum tipo de caixa de som que está tocando, e aquilo eu ouço, como eu ouço aqui, eu ouço pelos ouvidos, então eu vejo pelos olhos, eu ouço pelos ouvidos, já tive algumas experiências de comer, eu estar a uma festa, eu comer, senti o sabor do alimento, senti o vento batendo em mim, né? Então, o corpo astral, ele não é uma energia, assim, tão sutil, para nós que estamos no mundo material, no mundo físico, se nós vermos o Espírito e vermos ele atravessando a parede, nós ficamos achando que ele é muito sutil e tal, comparando ao corpo físico, ao plano físico, sim, o Espírito que está no corpo astral, ou mesmo encarnado, projetado no corpo astral, como eu já fiz várias vezes, eu atravesso a parede física, eu vou, o que eu não posso fazer, no corpo físico, né? Mas, o corpo astral, no plano astral, ele tem toda uma materialidade, então, quando eu vou, por exemplo, a uma cidade do mundo espiritual, ou entro numa casa, a porta tem que ser aberta, eu só entro se a porta entrar, eu não atravesso a porta, eu não atravesso a parede do plano astral, eu nunca atravessei a parede do plano astral, porque a parede lá é tão material para o meu corpo astral, para o meu corpo espiritual, quanto a parede física é para o meu corpo físico, aqui, no plano físico, na Terra. Então, o corpo astral, nós vemos na literatura espírita, nós vemos, por exemplo, nas obras de André Luiz, que é um médico, que ele atende pessoas no mundo espiritual, em hospitais, na colônia lá, no nosso lar, e ele usa aquele estetoscópio do médico, e ele ausculta o pulmão, o coração, ele sente a pulsação, ele analisa a pulsação, o que mostra, isso, livros lá dos anos 40, né? Os livros de André Luiz foram psicografados nos anos 40, e nós vemos que ele fala de um corpo espiritual, que tem órgãos, que tem circulação no sangue, como é que você vai ouvir o coração, você vai sentir uma pulsação no pulso da pessoa, de um espírito desencarnado, se ele não tem circulação sanguínea, se ele não tem coração? Então, o espírito, o corpo espiritual, ele desencarnado, ele tem também órgãos, como no corpo físico, tem órgãos, ele tem coração, ele tem pulmão, ele respira, nós vemos em vários livros, inclusive mais modernos, como a literatura psicografada por Robson Pinheiro, o médium mineiro, Senhor da Escuridão e outros, como ele desce lá, zonas bastante inferiores, e nós vemos como o espírito, à medida que ele vai descendo nas profundidades maiores do mundo espiritual, como ele vai sentindo a dificuldade de respirar, o ar vai ficando cada vez mais pesado, pesado, como se estivesse em um pântano, e aquela dificuldade de respirar, aquele ar pesado, com umidade, e o corpo vai ficando mais denso, mais material, ao ponto de uma nave não flutuar, nas zonas mais inferiores, como mostra o Senhor da Escuridão, de Robson Pinheiro, e é, tem que caminhar, ele não consegue mais volitar, flutuar, naquelas zonas muito baixas, a não ser que seja um espírito muito evoluído, que esteja num corpo muito sutil, mas nós, se sairmos do corpo, pela projeção astral, descermos nas zonas muito inferiores, nós não vamos conseguir voar, nós vamos ter que caminhar no chão, nenhuma nave, nenhuma nave, nenhum veículo vai descer em uma profundidade muito grande, eu já tive a oportunidade de dirigir veículos, várias vezes, já desci a umbral para encontrar uma pessoa que tinha desencarnado recentemente, e houve um limite, chegou um determinado ponto que eu tive que deixar o veículo e seguir com uma pessoa que estava comigo, seguir a pé, a pé, e aí ser atacado por espíritos que estão ali tentando dominar aquela região. Nós vemos na literatura espírita, os livros psicografados, falar de retirar órgãos do corpo astral, do corpo espiritual, retirar órgãos. Eu já tive experiência de conversar com um espírito, ele incorporado em uma média, em uma reunião mediúnica, na qual eu trabalhava como doutrinador, facilitador, e ele me contava, ele estava em uma zona bem lá embaixo, bem escura, e ele era conhecido como Homem Minhoca, por quê? Naquela região ele estava com um grupo de espíritos dominados, controlados, escravizados, ele estava escavando em busca de um minério naquela região, um espiritual, estava escavando um minério, ou seja, uma mineração, mas uma mineração na mão, talvez uma picareta, não era com aparelhos grandes, em busca de um minério que ele disse que servia como energia para aparelhos que eram desenvolvidos lá embaixo, pela galera do mal, não do bem. E pelo contato com aquele minério que era radioativo, radioatividade no plano astral, espiritual, não é só no plano físico, por causa daquela radioatividade, a qual ele estava em contato direto e praticamente permanente, ele foi perdendo a pele, ele disse que ele estava transparente, a pele dele ficou tão fina que ele via as veias, ele via o sangue circulando. Então, nós vemos aí que o corpo astral, o corpo espiritual, é tão material, é tão material lá na dimensão astral, no plano espiritual, que sofre efeitos, inclusive, de radiação, sofre ferimentos, há livros psicografados que falam de batalhas, de combates, de ferimentos, então, esse corpo astral, ele, para nós, se nós olharmos do ponto de vista do mundo físico, ele parece ser muito sutil, muito fantasmagórico, parece que é uma mévoa, mas, na verdade, quando você começa a se projetar consciente, com frequência, aí você tem uma longa experiência em contato com essa outra dimensão astral, você vai muito para lá e tem contato com muito espírito encarnado e desencarnado, você acaba descobrindo que, na verdade, o corpo astral é muito material, é matéria também, lógico que não é essa mesma matéria física, mas é matéria, é composto de órgãos, de células, de moléculas, de átomos, ele respira, nós que não somos muito evoluídos, quando desencarnamos, comemos, bebemos água e respiramos, nós vemos isso em nosso lar, nós vemos isso nas obras de Robson Pinheiro, o Senhor da Escolhidão e outros mais. Então, o corpo astral, é preciso que a gente comece a estudar mais isso, para nós perdermos essa ideia de que o corpo astral não é uma coisa material, ele diz assim, ah, ele é energético, o corpo é energético, ele é energia, é matéria, o corpo astral é matéria, mas é uma outra matéria, mais sutil, é aquilo que no livro dos Espíritos foi chamado de matéria quintessenciada, o que é matéria quintessenciada? Não há uma definição exata do que seja uma matéria quintessenciada, mas da maneira como isso é colocado no livro dos Espíritos, a gente percebe claramente que é uma matéria mais sutil do que a nossa, claro, o corpo astral não é feito de hidrogênio, oxigênio, carbono, não, isso é a nossa matéria densa, é um outro nível de matéria, mas é matéria, molécula, átomo, o corpo tem células, tem órgãos funcionando, pode ficar doente, pode se ferir, o céu sofre efeito de radiação e muitas outras coisas, o Espírito desencarnado sente sono, sente fome, sente sede, faz sexo, nas dimensões mais densas do mundo espiritual e plano astral, os Espíritos que ainda tem essa necessidade, que ainda tem esse desejo, faz sexo e muito, e muito. Então, para a gente começar a refletir, a pensar, a buscar literatura mais moderna, estudar e ver que realmente o corpo astral, ele é sutil, de um certo modo, de um certo ponto de vista, mas também ele é material, ele tem uma consistência, ele tem materialidade, né? Se nós nos projetarmos, encontrarmos um amigo projetado, nós abraçamos, nós sentimos, quando eu encontro um tio, uma sobrinha, alguém que desencarnou e eu beijar no lado, ou for beijado, uma avó, como já aconteceu, eu sinto o calor do beijo, a umidade da boca encostando no meu rosto, eu sinto o abraço apertado, você apertar e alisar a pessoa, você sente o abraço, você sente o calor do corpo, é material. Então, quantas vezes eu encontrei meu pai, meus avós, primo, tios desencarnados, quantas e quantas vezes abraço, sinto a materialidade. Quando eu volto para o corpo, eu não tenho dúvida, eu não penso que é um sonho, uma criação da minha mente, aquele encontro espiritual. Não, aquele encontro espiritual foi muito real, muito real. Eu peguei, eu não apenas vi, eu peguei, eu toquei, eu abracei, eu apertei, eu beijei. Tão real quanto encontrar um amigo querido, um ente querido aqui no plano físico, no corpo físico. A sensação é a mesma para mim. O toque é o mesmo. Abraçar e beijar os dois na mesma dimensão no plano astral, no plano espiritual, para mim, não tem diferença de encontrar uma pessoa física, no plano físico, é abraçar e beijar. Não tem diferença nenhuma. É a mesma coisa. Nós somos muito parecidos. E a gente costuma dizer que o mundo espiritual é uma réplica do mundo físico, o corpo espiritual é uma réplica do corpo físico. Na verdade, é o contrário, é o oposto. Como está no livro dos Espíritos de Allan Kardec, o mundo espiritual é que é o mundo original, o mundo originário, é o mundo primitivo, é o mundo espiritual. Ele já existia antes do mundo físico. O Espírito existia antes da matéria, antes do corpo físico, antes da humanidade, já existia Espírito no universo. Então, na verdade, o plano físico é que é uma réplica do plano astral, do mundo espiritual. O corpo físico é que é uma réplica do corpo astral e não o contrário, porque o mundo original é aquele, é o plano astral, é o mundo espiritual. Ele é que é o mundo original, onde nós vivemos muito mais tempo. Nós estamos aqui no plano físico apenas de passagem, temporariamente. Em outros vídeos detalharei mais algumas questões. Muito obrigado, bom dia, muita paz, meus amigos.